Lembrar, relembrar, para nunca esquecer o que aconteceu com nossos antepassados na maior barbárie da história da humanidade, o holocausto. Mais uma vez nos encontramos nesse ato solene, memória às vítimas do holocausto. Agradecemos muito à LESP pela iniciativa de podermos dividir com os senhores deputados e com toda a população do Estado de São Paulo esta importante homenagem. Esse é um dia para lembrarmos a perda de mais de 6 milhões de judeus mortos, mas também de honrar e homenagear os sobreviventes de todo o mundo que com muita coragem e fé reconstruíram suas vidas, puderam constituir famílias e relatar pessoalmente os momentos de resistência e coragem vividos nos campos de concentração. É nossa obrigação relatar e ensinar a história do holocausto para toda a população, a começar pelas escolas de todo o Estado e de todo o Brasil, para que todos saibam que não só os milhões de judeus, mas diversas minorias, como ciganos, deficientes, homossexuais, entre outros, sofreram nesse triste capítulo da história da humanidade. E para que nunca mais nos deparemos com um evento como este, precisamos estar atentos e atacar o antissemitismo e qualquer tipo de racismo, discriminação e discurso de ódio na sua raiz. Entendemos que, hoje em dia, a liberdade de expressão é fundamental numa sociedade justa e democrática, mas ela termina quando o próximo é lesado ou difamado pela opinião emitida. Infelizmente, nos dias de hoje, vemos um temível e interminável avanço do antissemitismo nas suas mais diversas formas. As mídias sociais, por sua vez, contribuem muito com a disseminação do discurso de ódio. E hoje, vendo um crescente aumento de células com ideologias nazistas espalhadas pelo nosso país, temos a certeza de que precisamos dar um basta a esse tipo de intolerância. E os últimos acontecimentos referentes a esse assunto mostraram que não só a comunidade judaica se revoltou com as posições nazistas defendidas, mas a sociedade como um todo quer esse basta. Haja visto o desdobramento dos casos. A FISESP, Federação Israelita do Estado de São Paulo, trabalha incansavelmente contra todo tipo de discurso de ódio, recebendo denúncias através do nosso canal e monitorando ativamente os casos de crimes cometidos contra a comunidade. Nosso departamento jurídico também tem atuado imediatamente, não deixando passar impune qualquer ato de antissemitismo ou banalização do holocausto. Mais do que atuar contra esses atos hostis, o nosso departamento de segurança está permanente monitorando as nossas instituições, escolas, ruas e sinagoras, sempre em consonância com as autoridades governamentais, a quem eu agradeço publicamente aqui por todo o apoio e parceria durante todos esses séculos. Na semana passada, estivemos no Palácio do Governo, junto com o coronel Romayek, secretário-chefe da Casa Militar do Governo, onde assinamos um protocolo de intenções, onde a nossa FISESP entra com mais um centro voluntário com parceria em diversas áreas da defesa civil. Dentre os pilares fundamentais da atuação do judaísmo, nós temos a tzedakah, a ação social, a justiça social, algo que está enraizado no DNA judaico. Hoje em dia, grande parte das nossas instituições não atende somente à população necessitada da comunidade judaica. Vejam que 15% da comunidade judaica de São Paulo vivem na linha da pobreza. Mas, além de ajudar a essas pessoas, nós ajudamos, sim, a sociedade como um todo. Na semana passada, colocamos em prática o projeto Ezra, Ajuda em Hebraico, um projeto idealizado pela FISESP, que, através da participação de escolas, entidades e sinagogas, conseguimos arrecadar, num prazo de uma semana, mais de 200 quilos de alimentos para a população de Franco da Rocha, que sofreu e sofre com as consequências da enchente no início do mês. Essa grande quantidade de alimentos foi doada principalmente por jovens de nossa comunidade, não apenas traduzindo um gesto de carinho, mas sim a continuidade de boas ações que costumamos passar de geração em geração. O mesmo exemplo para os jovens precisamos estabelecer em relação à história do holocausto, passando a mensagem de que nós sempre vamos lembrar o que nossos antepassados viveram para que nossas futuras gerações nunca mais passem por algo assim. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.